Estamos aqui com o professor e amigo Etamero e ele vai falar um pouco do projeto projeto de aula de campo que evidencia grandes nomes da cultura vitoriense Professor, fala um pouco desse projeto Esse projeto, ele está completando esse ano cinco anos e o objetivo é sempre dar uma ênfase à história de Vitória Centro Antal buscar resgatar vultos históricos da nossa cidade Então, nós tivemos homenagem a Antônio Melo Bessosa tivemos homenagem a Marta de Holanda tivemos homenagem a Romero Connolly e no ano passado a gente fez homenagem a Luiz Gonzaga não podia ser diferente mas como Luiz Gonzaga foi compositor foi parceiro de Nestor junto com Nestor de Holanda, Cavalcante Neto ele também entra nesse contexto esse ano a gente está fazendo uma retrospectiva sobre a industrialização brasileira e estamos chamando a atenção sobre João Creófas por quê? Porque antes de haver industrialização tem que ter energia quem trouxe energia elétrica para Vitória foi João Creófas no dia 15 de novembro de 1922 então isso foi muito importante então quem quiser estudar sobre a industrialização de Vitória vai ter que citar João Creófas então até o fim de dezembro agora a gente vai fazer uma exposição principalmente fazendo um adendo aí João Creófas não só como a industrialização mas como o maior político da história de Vitória ele foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal secretário estadual, ministro de estado, senador e presidente do congresso ele só não foi governador foi a grande, digamos assim, o grande desejo dele mas ele não conseguiu, infelizmente então esse projeto deve permanecer e quem são, esse aqui que está exposto aqui na soveteria Peixe é sobre Nestor Nestor de Holanda, Cavalcante Neto ele é surdo de Mata de Holanda que foi a primeira eleitora de Pernambuco esse camarada trabalhou em rádio trabalhou na Rede Globo trabalhou na Rádio Nacional, por exemplo ele foi compositor ele também foi escritor de peças de atrás então, inclusive tem um antigo extrato de tomate chamado Sica que ele diz que se é Sica bons produtos indica então essa frase foi dele foi dele então, fora os livros que ele escreveu inclusive ele morou um tempo na União Soviética na antiga União Soviética ele escreveu livros e faleceu em 1970 o que eu sei é que ele tem um filho chamado Nestor de Holanda Cavalcante Pich que é um maestro em piano no Rio de Janeiro quem sabe entrar em contato com ele conversar e ver se a gente descobre mais algumas coisas professor, eu quero aqui em nome dos bons vitorienses lhe dar os parabéns por esse trabalho até porque estudar a história precisa ter sensibilidade e realmente gostar muito da cidade fica aí uma mensagem final para os internados do Globo do Pilar não, o que me move é a alegria dos alunos os alunos ficam muito satisfeitos no final do projeto porque eles passam pela rua e dizem ó mãe, aqui morreu Mata de Holanda ó mãe, aqui foi o mercado de farinha ó mãe, aqui foi isso, aquilo outro você falou do mercado de farinha esse ano no dia no dia de agosto fez um centenário e a gente como vitorienses não tem muita coisa o que comemorar é verdade mas a gente fica para uma próxima uma próxima entrevista com você e quero dizer que no dia 6 de março de 2017 o Leão Corrado da praça faz 100 anos que é de 1917 exatamente o Leão Corrado vai fazer 100 anos é porque na verdade vai fazer 200 anos do fato que levou mas o Antão Bibiano Silva fez a escrutura vai fazer 100 anos exatamente professor, muito obrigado tudo de bom obrigado também a todos que fazem parte do Globo do Pilar